E aí galera, vou fazer para vocês mais uma demonstração Agora o Cleo Mod de Lanterna em Armas igual GTA V Este mod aqui vai vir com um bônus, que é uma espécie de Rocket Launch para lançar granadas com a M4 e a K47 É um opcional, vocês colocam se quiser aí também no GTA, vai estar o nomezinho lá para vocês verem Para adicionar na pasta Cleo, deixei bonitinho separado Este Cleo Mod aqui foi feito por Laksombo Que é o Justin Apple, conhecido como Justin Apple Então, vou fazer a demonstração aí do Cleo Mod Foi postado pelo GTA Rockstar.net Tem até o link aí, junto com o download, como eu sempre deixo aí Os que venham, eu deixo, eu mantenho Para vocês também estarem visitando Como de outros sites também Site do GTA, Rockstar, lá tudo Vocês dêem uma olhadinha aí E para fazer a ativação do Cleo Mod, o Cleo Mod é fácil de instalar, vocês instalam Vou até colocar de noite aqui Para vocês poderem ver melhor Vou demonstrar primeiro O Cleo Mod da Rocket Launch Então, para ativar esse Rocket Launch, eu vou pegar a M4 Aqui, cadê? Aqui, a K47 Eu estou utilizando a K47 Vou atirar com ela normalmente Observe que apenas saem os tiros normais Para ativar a Rocket Launch, que é para o seu lança-granadas Vocês apertem Aliás, digitem G e R juntas Tem até um tutorialzinho aí em inglês G e R Vou apertar aqui Pronto É só apertar que ativa automaticamente Aí, quando você atira Ele vai lançar direto Me parece Me parece que não tem como desativar isso Alguém tentou fazer estilo aquele meu que eu fiz com uns packs de armas De Call of Duty lá Quem viu meus packs, eu fiz isso daqui para o Gundaydo Que eu até coloquei as armas lá Eu editei esse Cleo aqui Bacaninha Esse daqui tentaram fazer para a K47 Mas quando você atira Ele faz isso tudo ao mesmo tempo Então Ele fica atirando Mas beleza É opcional isso Vou até trocar de arma Porque as outras armas não tem isso Isso atrapalha para mim E agora, para ativar a lanterna Que é o mais bacana A lanterna das armas Vocês escrevam primeiro A palavra aí WMOD Digitem aí WMOD Olha, trapaça ativada Para indicar Para desativar É só escrever de novo Então Vocês mirem aí E apertem Y No teclado E ativa a lanterna Que é o farol de um carro Que é adaptado Muito louco Olha a lanterna Como é que fica bacana Aparece até o ícone Da lanterna ligado Olha que bacana Isso é com todas as armas Não, essa não Cadê? Aqui, todas as armas Lanterna Muito louco Muito louco MP5 Só essa ruptinha lá Acho que eu queria desativar Mas não desativa Depois de ativar Aqui, ó Agora apareceu O sistema ali Para mudar Eu não tenho visto ainda Esse sistema ali De mudar a munição Que está do lado da lanterna Ah, achei Aqui está na Apertando a tecla G Do teclado Vai mudando Vamos ver Vamos colocar A K47 Desativa É, apertando a tecla G Ativa Eu não sei o que é Porque eu estou vendo isso agora Quando eu estou gravando um vídeo Não sei Não estou vendo diferença De nada Mas vocês testem A tecla G Que eu apertei aqui Acidentalmente Para tentar desativar O Rocket Launch E acabou mudando Ali os nomes Bom, vocês podem até Fazer umas caçadas Aí Caçar o Chupacaba Se você tiver Aquele meu pet Lá do GTA IV Sandras Vocês podem tentar Caçar alguma coisa Algum animal Um bicho Quem tem no meu pet GTA IV Sandras Que tem bastante Mistério Que eu coloquei lá Então Vai ficar bacana Estou até perdido Onde é que eu vou aqui Olha que bacana Eu estou é perdido Aqui Espera aí Matagal aqui Ali Achei o indivíduo Ali O que é isso Cadê ele E é isso E é isso aí Galera Beleza Vocês se divertem Aí Bacana Com a lanterna Olha ele aqui O sapato Chupacabra Então Fui Tchau Tchau Obrigado.